Eu sei que nessa história entre eu e você Já tem outro alguém, mas vai ter que entender Que o meu coração hoje em dia tem pressa Você vai ligar em meio a madrugada e pede pra subir Falei na portaria que eu não vou permitir No meu apartamento não entra Já paguei pra ver e toda vez que fui eu me arrependi Na hora da carência você quer se divertir Mas não me interessa Não tem alguém aqui em casa me esperando a noite Só tem solidão E às vezes me embriago só de ver você com ela Nem mesmo no calor de um beijo A possibilidade de um senhor não Tá doendo demais Tenho pressa Eu sei que nessa história entre eu e você Já tem outro alguém, mas vai ter que entender Que o meu coração hoje em dia tem pressa Eu sei que nessa história alguém tem que perder E pode ser eu, mas vai ter que escolher Vai ver qual das duas que mais lhe interessa Ou eu ou ela Não tem alguém aqui em casa me esperando a noite Só tem solidão E às vezes me embriago só de ver você com ela Nem mesmo no calor de um beijo A possibilidade de um senhor não Tá doendo demais Tenho pressa Eu sei que nessa história entre eu e você Já tem outro alguém, mas vai ter que entender Que o meu coração hoje em dia tem pressa Eu sei que nessa história alguém tem que perder E pode ser eu, mas vai ter que escolher Vai ver qual das duas que mais lhe interessa Ou eu ou ela Eu sei que nessa história entre eu e você Já tem outro alguém, mas vai ter que entender Que o meu coração hoje em dia tem pressa Eu sei que nessa história alguém tem que perder E pode ser eu, mas vai ter que escolher Vai ver qual das duas que mais lhe interessa Ou eu ou ela E eu sou ela Eu sou ela Obrigado.